Oi gente, o vídeo de hoje é mais uma rotina capilar completa usando apenas uma marca e a marca que eu vou usar hoje é 3CM. Vocês me pediram muito essa marca aí nos comentários e eu já tinha comprado alguns produtos pra eu testar. Já tem bastante tempo na verdade que eu comprei esses produtos e eu vou testar aqui pela primeira vez junto com vocês. E eu tô bem curiosa, assim, bem ansiosa pra testar, porque vai ser uma rotina um pouco diferente. Eu não vou usar shampoo, máscara, condicionador, assim, como eu sempre costumo fazer. Eu comprei uns produtos que tem uma proposta diferente, então eu tô realmente, assim, curiosa pra ver qual que vai ser o resultado do meu cabelo. Então, bora lá! Então vamos lá! Como eu falei com vocês, eu peguei alguns produtos um pouco mais diferentes, assim. Temos aqui um produto que é específico pra pré-shampoo, então eu vou começar usando ele. Não vou começar com shampoo. E aí depois temos o shampoo. Assim, gente, a hora que eu for aplicando eu vou mostrar melhor a linha, qual que é a proposta e tudo mais. Aí depois eu não vou vir com uma máscara de tratamento como eu costumo fazer. Eu comprei foi esse super condicionador que tem um efeito primer, ele é como se fosse um efeito de máscara. Então eu fiquei curiosa pra ver qual que seria o resultado, se vale a pena ou não. E depois temos o creme de pentear. Então é realmente uma rotina um pouco mais diferente do que eu costumo fazer, né? Eu quis fugir um pouco do... Ah, shampoo, máscara, condicionador e tal. Quando eu fui comprar, eu dei uma olhada lá na prateleira, né? De produtos lá no mercado. E aí eu vi que tinham vários produtos da 3CM, vários produtos diferentes. E eu quis ir naqueles que mais tinham a ver com as necessidades do meu cabelo. Mas ao mesmo tempo, produtos diferentes mesmo, né? Com propostas diferentes que eu ainda não tinha testado. Então eu realmente tô bem animada pra essa rotina. Se vocês gostam de vídeo de rotina capilar, cliquem aqui no gostei. Pro YouTube tá sempre te notificando e te mandando mais vídeos nesse formato. Se inscrevam aqui no canal também pra vocês não perderem os próximos. E vão me contando aí nos comentários qual desses produtos aqui que eu for mostrando no decorrer do vídeo, né? Vocês já testaram? Como que é a performance desse produto nos cabelos de vocês? Qual o tipo de cabelo de vocês? Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários pra gente poder trocar essas dicas aí. Bora lá! Vou mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo. Pra gente começar a aplicar também o primeiro produto. Meu cabelo hoje não tá na pior, assim. Eu lavei ele sábado. Então eu estou no segundo day after. Só que eu já estava de coque, como vocês viram. O cabelo ainda tá de boa. Tá vendo que aqui por dentro ele ainda tá com brilho. Mas só aqui nas pontas que tá começando a ficar mais seco mesmo. E ultimamente eu tô tentando cuidar mais do meu cabelo, sabe? Tipo, por mais que eu não faça uma rotina muito caprichada. Por exemplo, a última vez que eu lavei. Eu apliquei uma máscara no banho. Mas mesmo assim eu não deixei de aplicar, entende? Então eu tô tentando cuidar mais do meu cabelo. Nem que seja rapidinho no banho. O primeiro produto então, né? Vai ser o pré-shampoo. Sério, eu tava muito curiosa pra testar esse produto. Porque eu comprei, gente, tem muito tempo. Foi no início do ano. E eu não tinha usado. Tá tudo assim, ó. Novinho pra usar aqui junto com vocês. Nossa, cheiro é muito bom. Então esse daqui é o pré-shampoo da linha Tresplex Regeneração. Essa linha, gente, eu comprei, na verdade, só o pré-shampoo mesmo. Os outros produtos vocês vão ver que são de outras linhas e tal. Teve uma lógica, assim, pra minha rotina, sabe? Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Eu realmente quis montar uma rotina personalizada pra necessidade do meu cabelo, sabe? E isso é bem legal, assim. Nem sempre você precisa usar a linha completa, sabe? Você pode escolher um produto que atenda mais à necessidade do seu cabelo. Eu gosto de fazer isso e pra mim dá certo. Claro que tem pessoas que gostam de usar sempre a linha completinha, né? Mas eu gosto de fazer esse mix, né? E personalizar a minha própria rotina. Então esse pré-shampoo da linha Tresplex, ele tem uma proposta de reforçar a estrutura interna do cabelo. Pra deixar o seu cabelo 10 vezes mais forte. Ou seja, promete muita coisa. E essa tecnologia Tresplex, eu dei uma pesquisada aqui pra entender o que que é, né? É uma tecnologia que promete agir no interior da fibra capilar Pra deixar o seu cabelo mais forte e resistente. E essa linha Tresplex Regeneração é mais voltada pra cabelos extremamente danificados. Pra quem, sei lá, precisa restaurar o cabelo depois de chapinha, secador, químicas, enfim. Pra quem realmente tem o cabelo extremamente danificado. Então como eu tô buscando cuidar muito do meu cabelo, né? Tô aí nesse projeto Ana Rapunzel. Eu tô buscando produtos que realmente restauram a fibra capilar. E como eu fiz escova e chapinha aí uns dias atrás, eu tô buscando cuidar ainda mais do meu cabelo agora. Aqui não diz na embalagem quais os ativos, né? Por exemplo, óleo de coco, colagem, enfim. Não diz aqui na embalagem. Mas eu imagino que seja mais voltado pra reconstrução, né? Pelo que diz aqui na proposta do produto. Imagino também que tenham agentes emolientes, né? Que vão dar aquela emoliência, aquela nutrida, aquela hidratada no cabelo antes do shampoo. Então vamos lá pra aplicação, né? Vou colocar aqui um pouco na tampinha. Olhem só a consistência do produto. O cheiro é muito bom, gostei demais. Ele tem uma consistência média. Tão vendo, ó? Não é nem muito ralo. Mas também não é nem tão firme que eu não consiga tirar, né? É uma boa consistência pra aplicar, assim, no cabelo seco. Aqui diz que você pode tanto aplicar no cabelo seco, como é o que eu tô fazendo aqui agora. Quanto aplicar no cabelo úmido, né? Lá no banho mesmo. Quando você já umedeceu o cabelo, né? Já molhou. Você pode aplicar a máscara antes do shampoo. Aqui na embalagem também diz que você tem que deixar agindo por pelo menos 3 minutos. Vou deixar agindo mais, né? Vou deixar agir por uns 15 minutos. Eu amei o cheiro. Me contem aí se vocês gostam do cheiro desse produto. Quem já usou? Tem um cheiro docinho, assim. Mas não é enjoativo. Cítrico e doce ao mesmo tempo. Nem sei diferenciar tanto, mas eu acho que é isso. Gente, eu amo pré-shampoo em creme, assim, sabe? Eu gosto também de turbinar os pré-shampoos em creme com óleos, né? Óleos 100% vegetal e tal. Mas aplicar só o óleo puro, eu acho um pouco difícil, sabe? Porque acaba fazendo muita bagunça. Às vezes parece que o cabelo não absorve tão bem. Pré-shampoo em creme é vida. Eu amo. Até então, tudo ok. Foi tranquilo de aplicar. Gostei do cheiro. Vamos ver se vai valer a pena, né? Na hora que eu for enxaguar, eu vejo se o cabelo ficou realmente emoliente. Agora eu vou aqui fazendo o meu coque. Vou deixar agir por uns 15 minutinhos. Vai ser o tempo certinho de eu almoçar. E volto pra gente lavar o cabelo e usar os próximos produtos. Então, se passaram uns 15 minutos e eu fui enxaguar o meu cabelo no banho. E fui desembaraçando. E o que eu percebi com esse pré-shampoo é que realmente ajudou a deixar o cabelo bem emoliente. O cabelo ficou, assim, bem desmaiado. Eu consegui desembaraçar tranquilamente com a escova. Eu vi alguns comentários de algumas de vocês num vídeo falando que o meu cabelo parece que não embaraça. E assim, gente, o meu cabelo realmente não é daqueles que mais embaraçam, sabe? Que dá muito aqueles bolos, assim, sabe? Não, meu cabelo é até tranquilo, mas também não é assim como vocês pensam, não. No vídeo, às vezes, não dá pra ver direito. Mas o meu cabelo embaraça, sim. E eu sinto que o que me ajuda muito são esses produtos, tipo, pré-shampoo mesmo, sabe? Ah, e um detalhe também. Quando eu pintei o meu cabelo, eu senti que o meu cabelo embaraçava mais. Como o meu cabelo, hoje em dia, já tá quase 100% sem tinta, né? O meu cabelo fica super tranquilo pra desembaraçar. Ah, lembrando que esse produto, ele não é liberado. Eu acho que quase todos os produtos que eu vou usar aqui, eles não são liberados. Eu vou falando aí no decorrer do vídeo. Eu gostei desse pré-shampoo. Eu achei que ajudou, assim, a deixar o cabelo emoliente. Eu senti que ele deu essa regenerada. Mas eu ainda não consigo dar uma opinião muito formada, porque eu acho que eu conseguiria ver o resultado dele, mas a longo prazo. Então eu posso testar outras vezes, ver se ele realmente vai regenerar o fio a longo prazo, né? Depois de várias aplicações. Eu fiquei, assim, bem tentada a usar ele com algum óleo vegetal, porque vocês sabem que eu amo misturar pré-shampoo com óleos. Mas eu quero testar mais pra dar uma opinião mais certinha pra vocês. E aí, depois eu fui pro shampoo. O que dizer desse shampoo? Gente, ele tem 200ml. Ele é menorzinho, ó, mais fininho. Mas tinham outros lá maiores. Ele é um shampoo de baixo pool. Então ele tem sulfato, mas é um sulfato em quantidade menor. A proposta dele é fazer uma limpeza mais gentil, sem ressecar tanto o cabelo. Ele tem óleo de coco e água de coco. Nutre e revitaliza a beleza natural do cabelo. Ele não tem silicones e nem parabenos e nem corantes. Ele é indicado para cabelos normais a secos. Eu lembro que quando eu comprei, tinham vários shampoos lá. E tinham alguns também que eram voltados, sei lá, pra cabelos extremamente ressecados. Tinha shampoo também voltado pra cabelo cacheado. Mas eu quis escolher um produto aqui que é da linha de cacho. Vocês vão ver aí depois. Pro shampoo, eu não sei, eu me identifiquei com esse shampoo, sabe? Eu vi ele lá e falei, hum, quero. O meu cabelo gosta de coco. Eu gosto também de testar esses produtos que tem essa proposta de baixo pool. Eu senti que ele limpou bem o meu cabelo. E foi uma limpeza gentil. Eu não senti que o meu cabelo ficou muito seco, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também não acho que é um shampoo mega hidratante. Eu acho que é um shampoo normal, basicão, sabe? Daquela linha do basicão que eu falo pra vocês. Eu amei o cheiro. Tem um cheiro bem suave. Amei a embalagem, preciso dizer isso. Sério, eu gostei muito da embalagem. Inclusive ficou combinando até com o maiô que eu estava usando. E vamos lá então pro condicionador. Esse aqui eu tava tão curiosa. Que é o seguinte, eu não comprei uma máscara de tratamento. Eu comprei um super condicionador. Que tem um efeito primer. Acabamento profissional. Aqui diz que você tem que usar ele durante um minuto. Pra ter um resultado, assim, super mara. E ele é indicado para cachos e crespos. E aí, gente, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, caramba, super condicionador. Efeito primer. Nunca vi isso, né? Efeito primer. Gostei desse nome. A embalagem me convenceu muito, gente. Ah, outra coisa. Eu não vou conseguir lembrar o preço dos produtos. Porque eu não guardei a notinha. Como eu falei com vocês, tem muito tempo que eu comprei. Na internet o preço é muito diferente. Então me contem aí qual o preço desses produtos na cidade de vocês. Mas eu lembro que foi um preço mediano. E aí, gente, que eu comecei a aplicar no cabelo. Como vocês podem ver, a textura dele é média. Não é nenhuma textura muito grossa e nem muito rala. Enquanto eu aplicava, eu senti que deixou o cabelo muito macio. E eu tive a sensação que ia ficar leve, sabe? A hora que eu fui aplicando. Uma dica também é retirar bem a água do cabelo antes. Foi algo que eu fiz pra depois vir com o produto, né? Mas ao mesmo tempo, eu senti que meu cabelo ficou muito macio, né? Enquanto eu massageava. E quando eu enxaguei. Gente, eu gostei demais do meu cabelo. Sabe quando o cabelo derrete? Nossa, eu amei a sensação que ficou no cabelo. Assim, eu senti que o cabelo ficou muito, muito macio. Muito hidratado. E eu deixei agir por um minuto, assim. Eu segui, arrisca esse negócio. Eu não deixei por muito tempo, não. Deixei ele por um minuto mesmo. Fiquei apaixonada. Com certeza eu vou usar de novo. E o seguinte, ele é liberado apenas pra quem faz low pull. Porque ele tem silicones insolúveis. Então quem faz low pull, não pode usar, né? Por causa desses silicones insolúveis. Mas são justamente esses silicones insolúveis. E também, né? Outros agentes nutritivos, olhos. Enfim, coisas que tem aqui na composição. Que dão esse efeito primer no cabelo. É a mesma lógica do primer que a gente usa na maquiagem, né? Geralmente, primer de maquiagem tem bastante silicone. Coisas ali que vão deixar a pele, tipo, com um toque aveludado. Essa é a proposta desse condicionador, né? Deixar o cabelo macio, brilhoso. Com uma textura uniforme e com esse toque aveludado. E foi realmente o que eu senti. O único problema é que ele tem apenas 170ml. O que eu achei muito, muito pouco. A gente gosta de muito produto, né, gente? Mas ao mesmo tempo, eu senti que ele rende bastante, sabe? E mesmo vindo essa quantidade de produto, eu compraria novamente, sabe? É o produto que eu investiria de novo. Eu tô louca pra testar o creme de pentear, pra eu ver qual que foi o meu produto favorito. Mas até agora, eu gostei muito, muito, muito do condicionador. Mas me contem qual que foi a experiência de vocês também. Agora, vamos lá pra parte que a gente ama, que é a finalização. Nossa, tem muito tempo que eu tô aqui com a toalha na cabeça. Então, meu cabelo já tá quase 100% seco. Mas reparem que ele já tá, ó, com brilho. Mesmo sem creme de pentear nem nada. E o cheiro tá uma delícia. E bora pro creme de pentear. Eu comprei o creme de pentear de 400ml da linha Cachos. Ele vem com filtro UV. Aqui diz que ele tem um acabamento profissional. Define, sustenta e dá movimento pro cabelo. Tem elastina e óleo de macadâmia. Ele é indicado pras curvaturas 2BC e 3ABC. Eu escolhi esse daqui de 400ml, que é um pouco maior. Mas eu acho que tem uma embalagem menor também. Esse aqui eu não encontrei pra comprar na minha cidade. Eu comprei na internet e saiu tão caro que eu tive que pagar frete só pra esse produto. Não. Só que é porque eu queria muito esse creme de pentear e eu não consegui achar aqui o Nair. Enfim. Então vamos lá. Textura dele. A textura parece com a textura do condicionador. Vou borrifar um pouquinho de água porque o cabelo tava muito seco. O cheiro também é gostoso. Eu já senti esse cheiro antes. Apesar de nunca ter usado esse creme. Eu não lembro se tem o mesmo cheiro de algum outro creme da 3CM que eu já usei. Ou se é porque parece com cheiro de seda. Mas o cheiro é gostoso. Eu gosto. Ah, eu vi que a 3CM também tem um gel que ajuda a definir também bastante. Mas eu não achei pra comprar. Gente, enquanto eu aplico o creme de pentear, tá definindo, tá deixando o cabelo macio. Mas não consigo, tipo, falar. Ah, eu achei que vai ficar assim o assado. Não sei ainda, sinceramente. Não sei se vai dar certo ou não. Vamos aguardar os próximos capítulos. Pronto, apliquei o creme de pentear em todo o cabelo. Vou fazer o Deveoliz aqui na franjinha. Pronto, gente. Agora vou esperar secar naturalmente, né? Como eu sempre costumo fazer. E eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando o resultado. Já volto. Voltei. Meu cabelo tá quase 100% seco. Vocês sabem, né? Só aquela parte, assim, de trás que ainda tá um pouco mais úmida. Mas de resto já tá quase todo seco. Uma coisa que me surpreendeu foi que o creme deixou o cabelo com bastante efeito durinho, sabe? E eu achei que não ia ficar. Porque me pareceu que era um creme mais leve e tal. Eu gosto de dar uma quebrada, assim, com as mãos. E eu achei que definiu muito, assim. Definiu mais do que eu achei que iria definir. Eu não tava botando muita fé. Essa mecha aqui, ó. Essa parte aqui do cabelo eu tô chocada com brilho. Olhem isso. Brilho e a definição. Agora eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Vou usar o secador pra dar uma desencolhida, pra dar um volume. Até pra terminar de secar essa parte aqui do meio do cabelo que ainda tá bem úmida. E volto pra mostrar pra vocês o que que eu achei. Voltei. Gente, fiquei, assim, um pouco chocada. Eu gostei muito, muito, muito. Eu senti que o cabelo se manteve muito depois que eu bati o secador. Porque tem alguns cremes que não seguram, né? Mas esse aqui, eu achei que segurou muito. E uma coisa que eu gostei é porque ele tem elastina, né? Na composição. E a elastina é um componente mais de reconstrução. E eu percebi isso, sabe? No toque do cabelo. O cabelo fica mais encorpado. Mas não chega também a ficar com um aspecto rígido, sabe? Por ser reconstrução e tal. Eu senti mais essa coisa do cabelo encorpado. Pra mim é algo muito positivo. Eu gostei demais, demais. E confesso que eu tô curiosa pra saber como que vai ser o day after desse produto, viu? Eu vou tentar filmar o meu day after e vou colocar aí pra vocês. Bom dia, gente! Eu até pensei em não gravar esse day after. Porque ontem, depois que eu gravei, né? Toda a rotina. Eu fiz uns exercícios aqui em casa. Daí eu prendi o cabelo. E aí, vocês sabem, né? O cabelo dá aquela esticada. Então, meio que eu não colaborei tanto assim com esse day after. Mas eu decidi filmar mesmo assim. Hoje, quando eu acordei, eu soltei o cabelo e borrifei um pouco de água. Só água, não apliquei nenhum produto. E aí, eu achei que o cabelo segurou bem, ó. Como vocês podem ver, em algumas partes ainda tá definido. Ó, manteve a definição de ontem. Em outras partes, ele já começou a perder um pouco da definição. A dar um pouco mais de frizz. O que é normal, né? Estamos no day after. E eu prendi o cabelo ontem ainda, né? Enfim. Apesar de tudo, eu acho que o creme segurou bem. Ó, tá vendo? Tem muitos caixos definidos ainda. Enfim, me contem como é o resultado desse creme, né? De todos esses produtos, aliás, no cabelo de vocês. Qual o tipo do cabelo de vocês? Me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!